O Wiesling para fazer a cobrança, correu, bateu, é gol! O Wiesling, o Wiesling é abusado, é bagunceiro! Perdeu na sequência para o Wiesling. Vamos ver o que vai fazer o Wiesling, encontrou espaço, agora sim, põe a bola em profundidade. O Wiesling limpou o lance, deu um toquinho lá pela esquerda. Põe essa bola por dentro do Wiesling, faz a finta, pega a esquerda do Wiesling! Põe essa bola por dentro do Wiesling! Sai do primeiro marcador, o Wiesling Júnior, põe a bola na área! O Wiesling chega e tira! Batatais joga pelo contra-ataque, tem mais um! Batatais joga pelo contra-ataque, tem mais um! Chega na marcação, tira o Wiesling! Batatais joga pelo Wiesling! Vitor marcador com o Wiesling, melhor do marcador! Vitor marcador com o Wiesling! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.